muito bom dia você que vem chegando aí na nossa transmissão aqui no youtube lembrando aí você que ainda não segue o canal inscreva-se já aproveite para comentar compartilhar e assim ajudar a plataforma entender que nós estamos aqui sempre trazendo informações da praia brava e região então começa agora mais um boletim das ondas e também um boletim informativo do que vem acontecendo na nossa querida praia brava e região mais uma transmissão aí do brava conexão a sua revista digital aqui da praia brava já no mundo das ondas praia brava recebe ondulação de leste e sudeste com séries de até meio metrinho de acordo com os gráficos vai teremos melhoras aí para o decorrer do dia mas o vento também vem entrando no quadrante de sul-sudeste isso que aqui na nossa região prejudica um pouco a formação das ondas a maré começou a encher agora mas está caminhando pela praia não se esqueça apague o seu ingresso e ajude a retirar pelo menos cinco micro lixos das areias e vamos assim ajudar a preservar as nossas praias para as próximas gerações acontece nesse exato momento aqui no rai que também um campeonato de futebol e galera aproveitando para fazer um ótimo dia de esporte por aqui chegou na praia peça sempre formação aos nossos queridos guarda-vidas do melhor local para se banhar não entre na bandeira vermelha no caso de emergência ligue 193 ou procure o posto de atendimento aberto mais próximo de você se você acabar encontrando uma bandeira lilás no posto de guarda-vidas e significa que temos a presença de água viva na água e se acabar encontrando uma bandeira preta no posto de guarda-vidas e significa que aquele posto de guarda-vidas está fechado brava connection gostaria aí de parabenizar a todos os guarda-vidas e bombeiros aqui da nossa região de Itajaí que na temporada 2022 2023 não obtivemos nenhuma ocorrência com óbito nas nossas águas de guarda-vidas diminuindo pela metade as advertências porque lembrando né prevenir é salvar vidas e o lema da criançada água no umbigo sinal de perigo um ótimo projeto do projeto golfinho do corpo de bombeiro militar aqui de Santa Catarina então a ondulação começa a chegar aqui na costa agora mas nada muito expressivo conforme você vai vendo aí nas imagens uma boa série vem entrando ali vamos ver o que vai acontecer vamos dar um zoom lá para a galera tá fechando rápido aí vamos ver a de trás a bancada ali tá bem rasa bastante gente aproveitando esse ótimo dia de sol entre nuvens por aqui temperatura local aí já de 26 quase 27 graus então o vento vem entrando aí no quadrante de sul sudeste empurrando essa nebulosidade que está passando por fora choveu bastante ontem em Florianópolis aqui na nossa região também mas esse vento sul vem empurrando toda essa massa de água lá ó que você vai vendo aí na imagem para o oceano acontece nesse exato momento na praia mole de Florianópolis o Layback Pro todas as informações nos portais da World Surf League Brasil e lá em Portugal acontece mais uma etapa do campeonato mundial de surf isso mesmo então fique antenados com Klaus Kaiser com Vini trazendo aí sempre todas as informações nas transmissões em português então fica a dica para a galera eu vou ficando por aqui galera qualquer momento então eu retorno por aí trazendo mais informações do Lumas Rodas o que vem acontecendo aqui na nossa querida praia Brava Região não deixe seu lixo na praia preserve as nossas praias não pise na rexinga não se esqueça, inscreva-se no nosso canal comente, compartilhe e vamos que vamos tenham todos um ótimo domingo Rave Raimuade nas transmissões aqui é do Brava Connection seu canal de surf e cultura de arte ou melhor, sua revista digital aqui da Praia Brava fiquem conectados conosco agora e para você tudo isso é de dizer oiesz o ou